A Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Sucro Energético RIDESA deu início, na última terça-feira, dia 22, sua reunião técnica anual na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. O principal núcleo de pesquisa canavieira do governo federal reuniu no Campo de Agrárias da UFPR cerca de 120 pesquisadores de 10 universidades federais para fortalecer as relações de trabalho e pesquisa canavieira. Essa reunião técnica é uma reunião importante para a gente fazer ações, intercâmbio de conhecimento, de discussão de novas estratégias de melhoramento genético para poder achar e obter variedades que no futuro possam compor novas lacunas de necessidade para o setor sucro energético. Então as principais inovações, novidades que a gente tem a partir de reuniões como essas são estratégias que vão melhorar a obtenção de variedades RB de cana-de-açúcar. Apesar da cana-de-açúcar não ser uma planta nacional, hoje o Brasil é o maior produtor dessa matéria-prima, sendo a terceira maior cultura em área do país. A cana produzida pelo RIDESA ocupa mais de 65% dos canaviais brasileiros, sendo as variedades produzidas pela UFPR correspondentes a cerca de 13% da área nacional. A RIDESA é uma rede que orgulha o nosso país e que é um dos grandes exemplos do protagonismo das universidades públicas. Essa é uma rede que tem um protagonismo na produção concreta da cana-de-açúcar no Brasil que já mostrou seus resultados. E o fato da Universidade Federal do Paraná, através dos nossos pesquisadores aqui das ciências agrárias, sem protagonistas também dessa rede, a ponto de receberem essa reunião que está acontecendo agora, é um orgulho para nós. Eu quero exaltar a própria rede, a própria RIDESA, que há tantos anos tem feito um trabalho sensacional, um trabalho que ninguém mais faz e que, como eu sempre disse ao longo desses últimos anos, é um dos grandes exemplos do protagonismo da ciência que é feita dentro da Universidade Pública Brasileira. A RIDESA existe há 34 anos e é considerada o maior programa de melhoramento genético da cana-de-açúcar de parceria público-privada, abrangendo quatro programas de melhoramento e cerca de 300 colaboradores no total. A RIDESA atua ativamente no melhoramento genético da cana, aperfeiçoando a produtividade da planta no país. Sempre que um programa de melhoramento genético da RIDESA busca um novo material, que a gente chama de clones, a gente busca que sejam materiais que sejam mais rústicos, tolerantes a condições de estresse, materiais que sejam resistentes às principais doenças da cana-de-açúcar e que tragam também as principais características de produtividade e teor de açúcar por hectare. A reunião técnica anual da RIDESA promove o encontro presencial de universidades de todo o país. E os pesquisadores destacam a importância dessa troca para identificar oportunidades de melhorias para o desenvolvimento da cana no Brasil. Troca de informações de grande importância e certamente todos retornarão para as suas universidades enriquecidas com a troca de informações aqui e a contribuição que cada universidade trouxe para as demais que estão aqui presentes. O conhecimento tem que ser distribuído e ele tem que ser partilhado. E essa integração, como a gente falou anteriormente, faz com que a gente tenha uma outra visão de alguns materiais e essa integração com os colegas faz com que a gente tenha uma afinidade de ideias e, consequentemente, trazendo para todos uma grande melhoria e, assim, todo o programa ganha, toda a RIDESA ganha.